Beijo Beijo Quando o André começa a filmar Pai vai trabalhar agora, manda beijo Tchau, tchau amor Manda beijo Tchau, parabéns pra você Tchau Tete, dá tchau pro papai Tete, tchau papai Tchau Manda beijo Tchau, dá tchau Amor, tchau Manda beijo Alice Manda beijo, meu amor Beijo Manda Ih, vai comer o dedo agora Tchau 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 Tchau